Você pegou aqui, eu fiz o gol ou não? Um, cinco, seis, oito, nove, dez, onze! Boa jogador, vai! Só pula direita, pula direita e chega do gol! Um, seis, oito, nove, dez, onze! Vai, vai, vai! Agora é o melhor do cara. Rápido a frente, acompanhe. Um braço rápido a baixo. Vai rápido! Vai rápido! Foi! Dá um espacinho, gente. Foi! 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 Vamos lá. Vai, calar. Tô confiante, mano. Vai! Vai, cale. Vai, cale! Vou! Tu não confio, mano. Vamos lá, cale! Baixou o espírito do goleador e eu acho que eu fiz a diferença para o nosso time. Você viu essa, parça? Você é louco! O joelho no chão aí, roda antiga aí, do ano 60. Rota aí, esquerda ou direita? Êêêê! Beleza! Aí sim, eu quero ver se essa filmagem vai chegar. Hey, tchau! E aí E aí E aí E aí Música Você pegou que eu fiz o gol ou não? Peguei Tá bom Olé Boó Boó Boa!